Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sari, canal de Casamini E hoje eu vou fazer um vídeo super legal Que é a moeda comitível da Ladybug Gente, quem me pediu pra eu fazer esse vídeo Foi a Aliette Moraes Um beijo pra você e obrigada pela ideia Ela já tinha me pedido Não tem aquele vídeo que eu fiz da massinha comitível da Ladybug Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards Ela tinha me pedido naquele vídeo Mas ela me pediu de novo naquele vídeo que eu falei Que vocês poderiam colocar nos comentários O que a moeda eu podia fazer Então ela me pediu de novo Então hoje eu vou fazer E gente, coloque aqui nos comentários Que a moeda você quer que eu faça Que eu ainda não fiz, tá? Ok? Foi muito difícil de escolher Porque eu tinha muita ideia legal E eu já acabei escolhendo ela Então, coloca aqui nos comentários Porque você pode ser a próxima escolhida Então, já deixe seu like Se inscreva no canal Então, vamos começar Gente, a gente vai precisar de Tapioca Uma colher cheia de tapioca Água Gelatina vermelha, né gente? Que é gelatina vermelha De morango Assim, a cor dela E... Granulado, gente Porque como que é comestível Você não pode colocar EVA Tem que colocar alguma cor de comestível Eu escolhi essas bolinhas aqui Tem brancas Mas eu separei as pretas Pretas, meio marrom Olha, são muito gostosas Eu acho muito gostosas, gente Olha Pra gente Porque ela é tipo uma super heroinha De joaninha Então, né? Então, vamos começar Gente, o primeiro passo É você pegar uma panela Pode ser qualquer uma Ó Aí aqui tem 150ml de água Aí você vai despejar aqui na panela Será que vai ficar gostosa, gente? Com certeza Vai ficar muito gostosa Eu nunca fiz isso Eu acho que vai Ficar gostoso Ficar gostoso Eu vou falar a verdade pra vocês E a gelatina Então, a gente mexe Até diluir Toda O pozinho da gelatina Hum, gente O cheiro é muito bom Como que a gente Vai se fazer uma gelatina Gente, não tem que diluir tanto Mas eu dei uma diluída Porque no fogo ele vai derreter Então, agora você tem que pedir ajuda Pra algum adulto Algum responsável De melhor usar Vai pra Então, a gente vai levar Até ferver Eu vou pedir ajuda Pra minha mãe Mas pode pedir ajuda Pra algum responsável Gente, olha Minha mãe tá mexendo No fogo aqui Olha Aí a gente vai esperar Até ferver Gente, olha Agora ela já tá fervendo Então a gente vai deixar ela aqui Vai abaixar o fogo Não vai desligar o fogo Ó, gente A minha mãe já desligou E vai deixar ela aqui Porque ela tá muito, muito, muito quente Agora vamos pra nossa segunda etapa Gente, aí eu coloquei mais 100ml aqui E eu vou colocar aqui, ó Na tapioca E a gente vai pedir o ruído Ela já desligou bem rápido Gente, a gente pode comer no leite E vamos levar ao fogo Gente, claro que eu não vou colocar nesse potinho de plástico Porque o plástico vai derreter Então eu peguei essa frigideira E vou colocar um pouquinho Bem devagar, gente Pronto E agora a minha mãe vai mexer pra mim Porque vai ficar muito quente Gente, olha Já tá ficando transparente Já tá virando bem grosso Bem uma geleca Gente, agora a gente vai jogando essa calda Pouco a pouco Pouco a pouco Na nossa amoeba Gente Parece que vai dar errado Mas vai dar certo Tá bom, gente? Quando ela esfriar Vocês vão ver que vai dar super certo Vai ficar muito louco Gente, olha como ela tá ficando Já ficou mais grossa Já virou uma coisa só Ela sabe que antes já tava mais despedaçada Agora tá assim E pegou mais a cor E tá muito cheiroso E gosmenta, gente Olha que tá muito gosmenta Gente, olha como ela tá gosmenta Agora a gente vai colocar num pote E vai colocar na geladeira E até esfriar totalmente Porque tá muito quente E ainda não tá consistente Gente, ela já tá gelada Olha, ela ficou bem gosmenta Bem gelatina Olha, parece muito mais gelatina Que me desse isso Eu ia falar que era uma gelatina Mas agora a gente vai colocar as bolinhas Pra fazer as bolinhas da Ladybug Gente, olha que eu vou ficar ficando Eu sou a louca da Ladybug Eu vou fazer várias coisas Gente, é muito legal E muito divertido Gente, olha Você pode brincar e comer Isso é muito legal Então, gente Vou falar uma coisa bem importante pra vocês Que vocês forem brincar E depois de comer Vocês têm que estar com as mãos limpas As minhas mãos estão limpinhas Acabei de lavar E também Você não pode brincar no chão Porque você depois vai comer Então você pega um pratinho Um potinho Vai brincando E eu também recomendo Que vocês estiverem com a mão lavar Com a mão molhada Sem espuma Só você pegar água E ir lavar na sua mão mesmo Colocar na sua mão Tipo Peguei esse potinho aqui Com água normal E eu estou colocando na minha mão aqui Um pouquinho molhando minha mão Pra eu ir brincando Que não vai grudar tanto Então eu recomendo pra vocês Então Vamos lá Ai, gente Ai, ai, ai Eu vou pegar um pouco, gente Olha Ela tá bem grudenta Quem gosta de uma água bem grudenta Vai adorar essa mulher Eu também gosto Vou brincar e depois eu vou comer, gente Vai Vai Vai, dez Ai, gente Ai, gente Fica muito legal Gente, ela não foi com um gosto De tapioca, não, gente Ela foi com um gosto De gelatina Olha Gente, agora eu vou provar Ai, vou provar mais uma vez É muito bom, gente Ela ficou muito linda Olha, gente Agora eu vou ficar brincando Agora eu vou ficar brincando, gente Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique muito E vocês se inscrevam no canal Beijo, congelência, abraço, tchau, tchau 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 Tchau